Pois bem, vamos para o próximo palestrante, que é o senhor Hélio Neves. Eu não poderia perder esta oportunidade, estando à frente do Hélio Neves, de fazer uma referência muito especial a uma pessoa que eu conheci no princípio das minhas atividades sindicais, que era o velho Chico Neves. O velho Chico Neves, presidente do Sindicato Rural de Araraquara, que tinha uma militância socialista muito ostensiva, e que o golpe de 1964 colheu ele em plena atividade sindical, como ele não tinha dinheiro para ir para o Uruguai, para o Chile, para Bruxelas, ele ia pescar no rio Paraná. E ele ficava por lá até as coisas se amainarem. Quando a polícia esquecia dele, ele voltava para Araraquara e começava tudo de novo. era um incansável lutador na defesa dos trabalhadores rurais, do setor canavieiro, principalmente. E ele tinha uma maldade, uma maldade mesmo. Ele fazia todos os filhos irem para a roça cortar cana. E o Hélio foi um desses. Tanto é que essa forçada do velho Chico botar o Hélio para cortar cana, deu ao Hélio a condição de trabalhador rural para postular a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araraquara, e depois foi diretor da FETAESP, e depois fundou a FETAESP, e hoje todos nós conhecemos esse trabalho que ele desenvolve com muito afinco nesse setor. Mas eu não poderia deixar de passar, passar essa oportunidade de fazer essa homenagem ao velho Chico Neves, que foi muito meu amigo. E eu conheci esse menino garotinho e o velho mandando ele para os canaviais, ao tempo em que não se proibia trabalho de menor de 16 anos. Vê, gente. O Hélio é um trabalhador rural, cortador de cana, desde os 13 anos de idade, na fazenda Apeninos, no município de Rincão, em São Paulo, presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Araraquara, fundador da FETAESP, ex-vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de São Paulo, FETAESP, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, neste último cargo, de 1987 a 1889. Membro da Comissão Nacional de Diálogo para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana de Açúcar, instituída por decreto presidencial. Um dos protagonistas e assinantes do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana de Açúcar. Uma palavra, então, ao meu amigo Hélio Neves. Bom dia, gente. Olha, eu queria dizer a vocês, e não ao desembargador, José Antônio Pancotti, a quem eu dedico toda admiração pelo brilhante trabalho que teve em sua passagem pela magistratura, e não poderia ser diferente, porque... Quando cheguei no movimento sindical, o Pancotti era advogado da FETAESP, e ainda jovem, naquelas greves de Guariba dos anos 80, que era da Cana, nas greves da Laranja, região de Bebedouro, lá estava eu no início, no movimento sindical, e o Pancotti na assessoria. E nós nos desafiamos por aqueles canaviais e laranjais, aquelas assembleias que a turma chamava de assembleia de boia fria, assembleia de volantes. Quanto desafio nós passamos juntos, e, além, obviamente, da riqueza que foi a história do meu velho pai, Francisco Neves, eu não poderia deixar de retribuir a homenagem a você, Pancotti, não como desembargador, que já disse, mas como companheiro, como amigo, como um militante, um lutador. Então, quando recebi o convite pela organização, fiquei muito honrado, e mais honrado ainda, de poder participar aqui ao seu lado. Agradeço a organização, agradeço a você, aos demais companheiros da mesa, o doutor Henrique, o doutor Levi, e agradeço a Deus por essa grande oportunidade que nos dá. Eu confesso a você que só tenho a agradecer. Então, retribuo a homenagem, agradeço ao doutor Henrique pela brilhante exposição, e ouvirei atentamente o doutor Levi. Quero dizer a vocês que não tenho muito o que falar do ponto de vista do direito, porque sou trabalhador rural, como disse o Pancotti. Comecei a cortar cana muito cedo, não tive a chance de ir para a escola formal, estudei apenas o quarto ano primário, depois fiz quinta e sexta série fazendo um supletivo, e a militância sindical não me permitiu que eu fosse mais além nos estudos. Também sou deficiente visual, então, sou um sindicalista de pouca visão, e, desse ponto de vista, pretendo dialogar com vocês. Então, me desculpem, se não os cumprimentos daqui, ainda que está meio escuro, não enxergo os belos rostos de vocês. Mas vim aqui para conversar, estabelecer um diálogo. E, como aprendi com o meu velho pai Chico Neves e com a vida, cada um de nós fala do lugar de onde está. Quer dizer, quando um desbogador vem aqui e fala, ele fala do ponto de vista dele, do exercício da sua profissão, da sua função, do lugar de onde vive. O advogado fala do lugar de onde está, o médico do lugar de onde está, e eu vou falar com vocês do lugar de onde estou. Sou o cortador de cana. Estou sindicalista, porque a vida me levou a isso. Mas não sou sindicalista de profissão. Costumo dizer que, se eu tiver que fazer uma escolha entre o sindicato, a federação e os trabalhadores, eu fico com esses últimos. Porque compreendi desde cedo, pela militância do meu velho pai e seus companheiros da época, de que sindicato é ferramenta, é instrumento. Sindicato não é o objetivo principal. Assim como eu ouvi aqui, nesta casa, e não foi uma vez só, e ouço sempre, pelos nossos amigos do jurídico da nossa federação, a quem também agradeço, eles sempre me disseram, Hélio, não se preocupa muito com esse troço de processo, porque processo é instrumento. E quando ouço isso de um desembargador, de um juiz, fico também feliz, porque às vezes também já sofri muito nessas lidas, doutor Pancotti, quando o juiz se apega à extrema formalidade de como o papel é escrito, de como o papel é colocado numa pilha, agora não é mais essa pilha, agora a informática nos tirou esse problema de ficar juntando papel, mas às vezes os que se chamam de operadores do direito se preocupam tanto com a formalidade que se esquecem do objetivo principal. E ouvi isso aqui ontem, atentamente, quando o ministro nos disse que lamentou, após longos anos de tramitação processual, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que poderia ter ocorrido logo no início e deixado de causar tanto trauma. Olha, eu estou falando isso porque também aprendi aqui, na lida com o tribunal, na lida com os juízes, com os advogados, e especialmente na lida com a parte oposta, de que a formalidade é importante para a garantia do direito de defesa, do processo legal, etc., etc., para a garantia do ponto de vista do outro. Até porque nós vivemos em sociedade, a sociedade é plural, e que bom que tenhamos pontos de vistas diferentes. Portanto, eu já quero dizer aqui que eu discordo de que a UJ 419 é um equívoco, doutor, com todo respeito. E eu vou explicar por quê. Começo dizendo o seguinte. Nós nascemos, essencialmente, agrícolas, na humanidade. É óbvio que a humanidade se desenvolveu. Na origem, éramos extrativistas, e ainda hoje há uma sociedade extrativista em algum canto desse planeta. Mas a agricultura se desenvolveu a partir daí, dadas as necessidades do homem na organização da sociedade. E trazendo aqui para nosso tema, em 1943, quando Getúlio Vargas organizou a então Consolidação das Leis do Trabalho, nós tínhamos na sociedade brasileira cerca de 80% da população vivendo no campo, 20% na cidade. Não sei por que razão, e não quero aqui discutir as razões de Getúlio, mas esse é o fato histórico, que lá na velha e boa Consolidação, e falo que é boa porque é o seguinte, se fosse ruim, não durava até hoje. Simples assim. Tem muita gente que mete o pau na CLT, e fala, rapaz, se fosse ruim, já tinham acabado com ela. Então não é tão ruim assim. Tudo na vida tem coisa boa e tem coisa ruim. Até eu. Aliás, eu tenho mais ruim do que bom, mas tudo bem. De qualquer maneira, o que Getúlio colocou lá? Não vale para o rural. Eu, como não sou advogado, não vou saber citar o artigo, mas se a gente pesquisar, vai encontrar lá. Não vale para o rural. Então eu falo assim, Getúlio fez uma lei meio para inglês ver, porque fez uma lei que não valia para a maioria dos trabalhadores brasileiros da época. E olha, ali, para mim, está consumado um regime histórico de discriminação para com os homens e mulheres do campo. Porque somente, como disse o doutor Pancotti, 20 anos após 1943, surge a primeira lei rural, que é o chamado Estatuto do Trabalhador Rural. Muito precária, não é, doutor? Muito precária. Vale isso, não vale aquilo? Vale isso, não vale. Aliás, era assim, dizia poucas coisas que valem, a maioria não vale. E olha, a casa caiu. A casa caiu em 1963, 64, porque os trabalhadores do campo se organizavam pelo país. Lutava por reforma agrária, lutava por liberdade, lutava por dignidade. E vi nesta casa, ontem, ouvi, durante toda a minha vida, o princípio de que vivemos em sociedade e lutamos pela dignidade humana. E na luta pela dignidade humana, conheci a história das ligas camponesas do Nordeste, conheci a história dos lutadores do campo, conheci parte da história dos homens e mulheres escravizadas nesse país afora, que tinham que, a partir da senzala, produzir a riqueza que o país exportava, fosse no café ou fosse no açúcar. E ainda ouço hoje, olha, precisamos combater o trabalho escravo. Mas voltando, gente, em 1964, eu digo que a casa caiu. Por quê? Porque havia um projeto de nação sendo discutido. E por imposição das armas e do poder, numa aliança imperialista, como dizia o velho Chico Neves, a poder do fogo, da prisão, da expulsão. E meu pai sofreu isso, eu sofri porque tinha apenas seis anos de idade. E tive que conviver naquele momento com a ausência do pai, com a polícia na porta de casa, todos os dias, pacote. E como você disse bem, meu pai foi pescar na beira do rio e lá viveu, escondido da opressão. Não teve oportunidade de sair do Brasil e ficar lá de fora fazendo escritas ou falando em rádios internacionais. Estava aqui escondido e a nossa família oprimida. E foi nesse ambiente que eu cresci. E fiquei assistindo o Sindicato dos Trabalhadores do Rio de Janeiro Araraquara a sofrer intervenção do regime militar. Criança, não apenas pela maldade do meu pai, como disse o Pancotti, mas pela necessidade da vida também, hoje eu compreendo ele, embora eu não gostava de cortar cana, porque achava que eu tinha que bater uma bola, uma pelada no quintal, como a gente dizia na época. E, olha, depois eu descobri que cortar cana é ruim mesmo, viu, gente? Porque cortar cana depois de velho... E aí, cortei a perna, não tinha luva, não tinha nada, não tinha água. A gente tinha que levar água. Em garrafão de vidro, a água esquentava, a comida azedava. Aí chamavam a gente de boia-frio, falavam, não sei se eu sou boia-frio ou boia-azeda, ou sem boia. Porque, muitas vezes, a gente passava fome no campo. E, olha, de 43 a 63, já se foram 20 anos. E a próxima lei do rural veio 73, 10 anos depois. Então, se nós compararmos de 43 para 73, nós temos 30 anos de atraso. E eu ouvi ontem aqui dizer, olha, somente em 2000, e não sei quanto, que nós fizemos a NR31. e ainda hoje me chateia quando tratam o campo de forma discriminatória. Um preconceito enorme, porque botaram na cabeça da gente, segundo o meu pensamento, e não estou aqui para concordar e nem para pedir que as pessoas concordem comigo. Não vim aqui para reclamar, vim aqui para manifestar o pensamento. E entendi desde o início que esse é um ambiente para a gente conversar, falar do direito, mas, como disse o desembargador Francisco Jordano, também para confraternizar e ver os amigos. E aí eu estou muito feliz, porque encontrei o Pancote e tantos amigos. Mas é o seguinte aqui, olha, o processo de industrialização iniciado por Getúlio tentava atrair a mão de obra do campo para a cidade de Pancote, na minha opinião, com a perspectiva de que trabalhar na roça era ruim, e trabalhar na cidade tinha direito. Portanto, quem fica no campo, como diziam, veja que é tatu, é pé sujo, suja a mão, traz calo. E quantas vezes me ensinaram na escola, quando eu era criança, que pisar no chão dava amarelão, andar descalços era sujeira, o contato com a terra é ruim, e eu resisti e adoro andar descalço pelo campo. Olha, recomendo para quem quiser. Andar descalço é uma delícia. Tocar o pé na areia, na grama, mas tentaram botar na minha cabeça que andar descalço pela terra era ruim. Penso até que podia provocar alguma doença, mas... Bom, deixa para lá. O fato é que, mais tarde vem, Juscelino Kubitschek, do seu 50 anos em 5, o desenvolvimento industrial, então vamos trazer a indústria automobilística, Piriri, Pororó, completar o projeto de Getúlio, e tome abandono no campo. O Brasil desenvolvido se passava pela indústria. O Brasil desenvolvido não passava pelo campo, na minha avaliação, na cabeça dos governantes da época. E o regime militar, mais tarde, com seu milagre econômico, de novo, sacrificaram os trabalhadores do campo em nome do desenvolvimento industrial. e só criaram, no final da década de 60 e no começo da década de 70, o que chamaram de pró-rural. Uma aposentadoria de meio salário mínimo, quando as pessoas alcançassem 65 anos de idade, não importando o quanto trabalhava. E, olha, trabalhando no corte de cana, ou na coleta de café, ou de algodão, ou de batatinhas, trabalhar 50 anos no campo não era coisa fácil, não, porque aqueles amigos meus que ficaram cortando cana, pancote, morreram. Ainda bem que eu parei de cortar cana, porque a vida útil no corte de cana manual, sabemos disso, não dura 10 safras. Naquelas condições de trabalho, não estou falando de hoje, estou falando da década de 70. Então, a aposentadoria no campo, no final da década de 60, de 70, era inatingível para a maioria dos trabalhadores do campo. Porque as pessoas morriam antes. E aí, ficaram no campo para quê? Então, vamos para a cidade. Então, você tinha duas forças. Uma força que atraía, dado aos benefícios da cidade e da vida urbana, que se falava, afinal de contas, porque no campo não tinha energia elétrica, no campo não tinha saúde, não tinha educação, no campo não tinha garantia de salário, não tinha registro de carteira, não tinha aposentadoria. Então, vamos para a cidade. Afinal de contas, eu não quero que o meu filho vive na roça. E a cidade deu no que deu, o país enxou, o campo esvaziou. O que eu acho interessante. Enquanto o povo veio para a cidade, o capital industrial foi para a roça e dominou o campo brasileiro. Nós estamos falando do quê? E de que capital industrial nós estamos falando? Eu quero chamar a reflexão aqui para uma questão. Eu estive no Nordeste, a questão de uns 15, 20 dias, e visitei um parreiral de uva na cidade e município de Petrolina. E lá, trabalhadores e trabalhadoras cuidavam da uva, altamente tecnológico, parreiral, olha, última geração, água irrigada do Rio São Francisco, com o controle absoluto da natureza. Aliás, parece um barracão de indústria, porque é tudo bem feitinho. É, tudo irrigação por gotejamento, controle de temperatura, aquelas coisas maravilhosas. Ferto de irrigação. E o proprietário, um sujeito que conheci, achei ele muito liberal, até porque ele me permitiu entrar na propriedade e conversar com os trabalhadores. E depois ele me presenteou com uma caixa de uva, fui lá no barracão onde as pessoas estavam trabalhando, acondicionando a uva para exportação. Olha, gente, vai para o Canadá, para o Japão, Estados Unidos. E ali eu fiquei me perguntando, é indústria ou é rural? Porque ali só tinha coisa da indústria, mangueira de irrigação, o acondicionamento do barracão. Aliás, a caixa de uva sai direto daquele barracão, vai lá para o aeroporto de Petrolina, o aviãozão sai assim, vai para não sei aonde, carregado de uva. E eu fiquei me perguntando, rural ou indústria? Ah, outra coisa, há algum tempo atrás, fui lá no Nordeste também, e vi uma casa de farinha. Daí as pessoas, ainda hoje, colhem a mandioca, se juntam na comunidade, raspam a mandioca e tal, botam lá, tira um pouco d'água, dá aquela desidratada, prensando, botam numa chapa quente, que eles chamam de forno, torram a farinha, botam no saquinho, levam para casa. farinha de mandioca. Fiquei me perguntando, indústria ou rural? É, porque quando eu chego em São Paulo, vejo uma indústria de farinha, a turma fala, não, aqui é indústria. Eu falo, é de mandioca ou é da fábrica? Ou o caso do trigo. O trigo é produto da indústria ou é o grão de trigo triturado? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do quê? Eu penso que nessa discussão há muita discriminação. E olha, quando o TST, a quem eu prezo, obviamente, tenho que prezar, sou sindicalista, tenho que prezar o TST para ver como eu trabalho. Mas quando o TST editou a súmula 57, a alimentação dizia que era tudo da indústria. O Pancote, quando era advogado, eu tenho certeza, brigou muito com isso, porque meu velho pai, Chico Neves, tinha muita briga com a Federação da Alimentação, que falava, é tudo da indústria da alimentação. E os empresários falavam, é tudo da indústria. E eu, cortador de cana, nasci na indústria. Porque, do tempo em que eu cortava a cana, vigorava a súmula 57 do TST, e pode dizer, olha, essa construção está equivocada. Porque nós somos rural, nós não somos industrial. Seguindo, gente, quero dizer para vocês o seguinte, não acho que o suco de laranja é um produto da indústria, acho que é da laranja. Acho que a indústria extrai o suco. Ah, portanto, eu não penso que o açúcar, porque, também voltando ao Nordeste, lá e aqui em algum lugar em São Paulo, a gente ainda encontra isso, viu, doutor Luiz Henrique? Aquelas pessoas que moem a cana, dão uma coada no caldo, põe a bicha no tacho, faz uma coisa chamada açúcar mascavo. Açúcar natural. Ou deixa ela um pouco mais lá e faz um troço chamado rapadura. Eu fico perguntando. Quem trabalha nisso? É da indústria ou é do campo? Me lembro que lá em casa mamãe criava umas galinhas caipira e pegava a galinha na cozinha e destrinchava a bicha. E como a gente era pobre, minha mãe andava separando os melhores pedaços para vender e aquela coisa que chamava de carcaça, a gente comia enquanto ela vendia coxa, sobrecoxa, peito. Vendia na vizinhança mais rica. E a gente comia as coisas mais... É, que a turma não gostava muito. Eu fico perguntando. Mamãe desmontava a galinha. O problema é que quando a Sadia fez isso, a turma chamou de indústria. Indústria do frango. Falei, pô, a indústria do frango, ela fabrica galinha ou ela desmonta? Eu pergunto, gente, eu fico sem resposta. Aí eu vejo aquele ator bonito vindo na televisão e falo, ó, carne de qualidade tem nome. Ela fala, os caras fabricam a carne ou desmontam o boi? Fico perguntando essas coisas. É, não, eles exportam, mandam para o Japão. Compraram agora um europeu. Bom, virou uma das maiores empresas exportadoras de carne do Brasil. Tem nome, frio boi. Carne de qualidade tem nome, frio boi. Aí eu troço o JBS, aí eu pego assim, quanto de dinheiro o público pegou? Tem gente querendo fazer a CPI do JBS. Mas eu vou no açougue, como carne de qualidade tem nome, eu não acho outra, eu só acho deles, monopólio da carne. Eu compro picanha. Olha, quando tem dinheiro, porque 40, 50 conto o quilo, não dá conta não. Passa longe. Só o Lula, viu, gente, que foi inaugurar um... É, o Lula foi inaugurar um troço do frio boi lá em... Lá em Lins, pacote. E aí ele foi ver o biodiesel, que sai do sebo da carne lá, que eles tiram. Aí, quando ele puxou assim, ele falou assim, oxe, este troço tem gosto de picanha. Eu falei, o Lula ganhou bem. Ele falou que o biodiesel do frio boi tinha gosto de cheiro de picanha. O Lula está comendo muita picanha, porra, ganha bem, não é? Então, olha, mas é assim mesmo a vida. Faz biodiesel do sebo, faz picanha do boi. Bom, eu quero saber o seguinte, o trem vem de onde? Eu, hoje, no café da manhã do hotel, comi mamão, tomei suco de laranja, mamão, olha, alimentação. Pergunta é, vem de onde? E o trabalhador que está lá no hotel, ou que está lá na lanchonete, espremendo a laranja, tirando o suco para mim tomar, o enquadramento sindical dele é de onde? É da indústria ou é do campo? Olha, gente, enquadramento sindical, portanto, e é essa reflexão que eu quero trazer aqui, com essas palavras, na minha opinião, não tem muito a ver com esse troço, daquilo que o patrão faz, porque o patrão faz o que bem entende, o que bem quer, para ter lucro. É o que eu aprendi do velho Chico Neves. E o empregador, aqueles que pensam que é tarefa do empregador ter vocação para o social, me perdoe, porque nós escrevemos isso na Constituição, em 1988, que toda atividade econômica deve se subordinar a uma função social. vincula-se à atividade econômica, à função social. E também discutimos o valor social do trabalho. Quantas vezes debatemos entre nós de que o trabalho precisa ser valorizado? E também ouvi e ouço com muita alegria dos operadores do direito e no debate da justiça do trabalho, aquela frase que eu ouvi aqui ontem, repetidas vezes, do esforço do magistrado, acho que o Pancote, o doutor Levi já fez muito isso, na busca da verdade, questiona a testemunha e tal, o juiz de ontem falou que botou até a turma num corte separado, para descobrir qual era a verdade. que é a primazia da realidade. Ora, portanto, nós não podemos discutir uma OJ do ponto de vista do que está escrito ou do que escreveram nela. Ou discutir a lei do ponto de vista do que está na lei. Porque, voltando lá, em 1973, vamos fazer uma leitura do artigo 3º da Lei 5.889, que está escrito lá que indústria rural é rural. Indústria rural é empregador rural. E define lá nessa lei que é a indústria não compreendida na CLT. Agora, eu não sei. Pergunta para mim o que é isso, eu vou falar, não sei, isso é um problema que nós resolvíamos. Não é verdade? Está aí o problema. Portanto, eu não acredito que nós vamos resolver essa questão ressuscitando para o Tribunal Superior do Trabalho, com todo respeito, o poder da velha Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho. Porque toda a legislação de enquadramento sindical de Getúlio Vargas ao regime militar foi uma legislação de ditadura, de imposição de cima para baixo, onde o Estado, por uma manifestação aqui ou acolá, disse quem somos nós. E pouco nós dissemos quem somos nós. E nós somos trabalhadores do campo. Nós somos empreendedores do campo. Ora, se o sujeito antes fazia açúcar e rapadura no tacho, depois ele fez um tacho grande, virou usina. Porque eu vou na usina, continuou a ter um tachão enorme lá. Aumentou o tamanho do tacho. E eu acho engraçado, antes eu cortava a cana com o facão na mão, agora a turma corta cana com o facão em uma máquina, porque a coletadeira de cana nada mais é do que um facão. Mecanizado. E aí fala, não, porque o operador da máquina que corta a cana, ele é motorista. Olha, porque ser trabalhador rural é um atraso. Ou, olha, assisto isso, leio isso nos processos. Não, o operador de máquina é motorista. Gente. E o cobrador? O cobrador da empresa de ônibus, ali de Marília, aqui em Marília, tem empresa de ônibus aí andando, tinha um cobrador lá. Vem um ônibus, lá tem um cobrador. Cobrador, qual é o enquadramento sindical dele? É de cobrador? Existe enquadramento sindical de cobrador? Tem gente que inventa. Para ter um sindicatinho para ganhar contribuição sindical, pode inventar. Categoria profissional do cobrador de ônibus. Agora vem a catraca eletrônica, os cobradores vão desaparecer. O cobrador de empresa de ônibus é enquadrado no sindicato dos trabalhadores nas empresas de transporte. Ponto. Oficina mecânica de empresa de transporte é enquadrado no sindicato de transporte. Não é mecânico da empresa de transporte, mas ele é do metalúrgico? Quer dizer, o que vai determinar o enquadramento sindical? É isso que eu estou chamando aqui a reflexão. Para nós. Porque eu sou indisciplinado por natureza, afinal de contas, eu sou filho do Chico Neve, ele já nasceu brigando com o mundo, e eu pretendi assumir essa tarefa também. Portanto, nós criamos a Feira ESP, em 89, brigando com o enquadramento sindical rural do Decreto-Lei 1166, que dizia, na ocasião, que trabalhador rural, prefeito de enquadramento sindical, era quem vivia de salário, era quem era empregado, e quem era produtor de pequeno porte. E nessa história de produtor rural de pequeno porte, tem muito produtor rural de pequeno porte, que é empregador rural, e muito empregador rural, que virou presidente do sindicato trabalhador, e está aí até hoje. E nós enfrentamos essa lei da ditadura, e levamos mais de 20 anos, nas disputas, nos tribunais disseram que a gente era ilegítimo, o povo TRT, 15º, declarou a Feira ESP legítima, muitas vezes. O TST também, e só o STJ e o Supremo, veio e falou assim, não, olha, eles têm o direito de se organizar. Vejam, senhores, quando na Constituição Federal de 88, no inciso 2º do artigo 8º, já dizia, é por categoria profissional ou econômica. Eu compreendi que é um ou outro. E compreendi desde cedo que a atividade econômica, numa pequena propriedade, é atividade econômica. E que empregado tem subordinação, tem habitualidade, tem dependência econômica, não é dono do produto da riqueza que é produzida com a sua força de trabalho. Empregado é empregado, empreendedor é empreendedor. São categorias distintas. E só agora, em novembro do ano passado, se não me falo a memória, é que o Ministério do Trabalho, o Pancóide, baixou uma portaria dizendo, olha, é possível que empregado rural se organize separado dos pequenos agricultores. somente em agosto do ano passado, a minha velha e boa FETAESP fez uma Assembleia Geral e decidiu, gente, vamos cumprir a decisão do STJ e nós representamos apenas os agricultores familiares. Esse negócio de empregado rural é a FETAESP. E a FETAESP, depois de mais de 20 anos, se curvou à realidade. Levou 20 anos. levou à construção de muitos passivos. A FETAESP falou assim, olha, vocês param de falar que representam empregados que a gente perdurou o passivo. Não é melhor, porque nós não estamos brigando por contribuição, nós estamos brigando por uma organização sindical legítima. E a FETAESP recuou. Em agosto do ano passado, ela botou no estatuto que representa apenas os agricultores familiares, deixando a representação sindical dos empregados em segundo grau para a FETAESP. Está escrito lá na arte da Assembleia da FETAESP. Olha, brilhante. O problema é, demorou 20 anos. E nesses 20 anos, muito judiciário penou, muito a FETAESP penou, muitos trabalhadores do campo penou e muitos sindicalistas foram demitidos porque se associavam ao nosso sindicato. Muitos trabalhadores foram demitidos por justa causa porque era sócio do sindicato de empregado, não era sócio do STR. Muita contribuição do trabalhador foi desviada. muitos julgamentos, o TRT e o TST foram levados a proferir. E nós os degradiamos, enquanto isso, o poder econômico andou livre e solto. Do lado empresarial, não se discute atividade, eles se unem. E, olha, eu vejo, com essa pouca visão que Deus me deu, o patrocínio aqui da Única, que é uma entidade com a qual nós fazemos um diálogo permanente. Embora o doutor falou, olha, não fala de ninguém, não, mas eu falo da Única como amigos. É uma fala amistosa. A FETAESP estabelece um diálogo importante com a Única. Fizemos um compromisso nacional, temos um diálogo permanente, uma mesa de diálogo permanente. Vamos agora construir juntos uma frente parlamentar de fortalecimento do trabalho rural e sustentabilidade. Vamos lançar isso na Assembleia Legislativa se tudo correr bem, porque temos problemas na área da saúde e da educação. Uma série de problemas que afetam tanto o empregador como o empregado rural pelo interior de São Paulo. Bom, então a Única é uma parceira. Mas a Única é composta do quê? De sindicato da indústria da fabricação do álcool, sindicato da indústria do açúcar e que, juntando as companhias agrícolas vinculadas a essas indústrias, formou a Única. Bom, se os empregadores podem ter uma organização, eles deveriam se satisfazer com a FESP, então. Se é tudo... Não é? Eles quebraram o corporativismo sindical. Olha, parabéns para a Única. Que unifica. Eu admiro a capacidade empresarial de unir seus interesses. E lamento a incapacidade dos trabalhadores de unir seus interesses. Lamento isso. Porque, enquanto nós, trabalhadores, ficamos discutindo se é motorista, se é rural, se é alimentação, se é químico, olha, o empregador explora todos. e quem explora é uma só empresa. Embora o doutor diga, olha, tem a parte agrícola e tem a parte industrial, eu falo, quem manda no bagulho? Com todo respeito. Quem manda no empreendimento? O que eu vejo é a mesma empresa centralizada controlando o canavial, a adubação, o preparo do solo. É a mesma empresa. Eu vejo o mesmo centro administrativo controlando todas as etapas da produção. Entendi isso como atividade finalística. O doutor está puxando a minha orelha aqui com o tempo, eu vou terminar. É o seguinte. É porque eu sou muito falador mesmo. Mas é o seguinte. Vamos lá. O problema, portanto, na minha opinião, não está na UJ 419, porque já esteve na súmula 57. O problema está na nossa conduta. O problema, do meu ponto de vista, é não dar. E esse é o desafio, é que nós, partes envolvidas, teremos que resolver isso. Porque, se não resolvemos isso, o TST, o judiciário, será chamado a se pronunciar. e, em que pese o reconhecimento que eu tenho pela instituição, gostaria que isso não ocorresse. Porque, para montar uma agroindústria, o empregador não pede autorização dos tribunais. Para unificar os trabalhadores, nós não deveríamos pedir súmula vinculante. Nós deveríamos ser capaz, porque o princípio básico da organização civical é a solidariedade de interesse que possa unir os trabalhadores. E, se o trabalhador está no hotel ou está lá na lanchonete tirando o suco da alimentação, ele não é nem rural nem industrial. Ele é do setor de serviços. O que determina, portanto, é a atividade patronal, não porque é preponderante daqui ou é preponderante dali, é porque da atividade patronal decorre o salário do trabalhador, as condições de vida, as condições sociais. e eu não posso acreditar que o trabalhador da indústria, vou citar outro nome, da fábrica de cachaça, 51, de Pirassununga, Pancote, é da alimentação. Eu não posso acreditar que o trabalhador da cervejaria é da alimentação, mas está no estatuto deles. Do mesmo jeito que eu não posso acreditar que o trabalhador da indústria de fumo lá, da Santa Catarina, é da alimentação. Então, e o trabalhador da fábrica de bolacha de Marília, alimentação, ou da fábrica de macarrão, alimentação, tem similitude de condições de vida, de trabalho, de interesse, com o trabalhador da fábrica de açúcar, seja a fábrica de açúcar, aquela velha e boa do Nordeste, da açúcar mascavo, ou seja, essa coisa grande que a turma chama indústria multinacional. só que meteram esse alá e encerro dizendo o seguinte, a unidade patronal é tão importante porque eles fazem fusão, reunião de capital, sociedade anônima, e vou chamar a atenção para falar de um outro amigo aqui, que é relevante na nossa parceria, uma empresa importante aqui de São Paulo. Não é para falar mal nem bem, é uma constatação, raiz ainda. 23 unidades, se não me falha a memória, dessas 21 unidades agroindustriais em São Paulo. Essas 21 unidades agroindustriais da Raizen, de forma brilhante, têm uma gestão centralizada, têm uma única gerência, têm todo um controle de gestão, comércio, planejamento de safra, logística, tudo igual. Sabe quanto sindicato tem na Raizen? Eu fiz a conta da mais de 60. Como que o trabalhador vai ter equilíbrio nas negociações coletivas? Enquanto nós temos o comando patronal que impõe a subordinação às condições de trabalho e de vida pela contrapartida salarial e outros benefícios, o empregador consegue, de forma brilhante, se unir, se juntar. Nós, trabalhadores, somos divididos. Muitas vezes, por imposição do Estado. Outras vezes, por imposição da jurisprudência. Outras vezes, por imposição de sindicalista, que sindicalista não é. por imposição de sindicato, cujo nome deveria ser sindigato. Aquele sindicato que engana. Isso é sindigato, gente, não é sindicato. E aqui no Brasil é assim, as coisas têm o nome, mas não está diretamente relacionado o nome à verdade. Já que o nome, e a verdade, e a realidade, é a primazia da decisão, nós deveríamos chamar o PT de partido dos patrões, não de partido dos trabalhadores. Nós deveríamos chamar o PC do B, Partido Comunista do Brasil, cujo chefe maior é o Aldo Rebelo, e ele foi o ministro do esporte que fez a Copa do Mundo a favor da FIFA. Então, de comunista, não tem nada o PC do B. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Aqui no Brasil, com todo respeito, é assim, as pessoas botam o nome nas coisas, mas o nome não está diretamente vinculado à primazia da realidade. O que eu chamo a atenção sempre para mim é qual é a primazia da realidade? Qual é a primazia da realidade no Brasil? Porque o Brasil é o Brasil, e a OJ 419, 315 ou outra, tem que levar em conta o que acontece no país e na dinâmica da construção social que o país faz. Portanto, eu não me atreveria aqui a dizer que a OJ 419 deve ser mantida ou deve ser abolida. O que eu acho é que nós que trabalhamos na Roça, do Hélio Neves ao Nicolau, que é o presidente do Sindicato Rural de Araraquara, do simples cortador de cana ao dirigente máximo da Raízem. Nós que dedicamos nossos esforços ao trabalho da Roça, da produção do leite, da laranja, do açúcar, etc., etc., que produzimos 25% do PIB desse país, que alavancamos a exportação e que garantimos uma série de coisas, deveríamos criar mais juízo, construir a nossa unidade, construir maturidade para estabelecer, no tete-a-tete das relações, verdadeiramente uma relação sindical e negocial que fosse séria, legítima, com a primazia da realidade. Desculpem, um abraço a todos. Bem, quem conhece o Hélio como eu conheço, sabe que, sabe da sua eloquência, toda essa manifestação, ela é uma manifestação natural dos seus ideais e do marco do seu histórico de vida. Eu não preciso acrescentar nenhum comentário às suas colocações. O trabalho, o nosso trabalho aqui se destina exatamente a discutir, a aprofundar a discussão a respeito desse assunto, em vista, inclusive, de uma eventual revisão pelo TST dessas duas OJs, sem comentários, e vamos aguardar que a gente possa contribuir para que a reflexão do tribunal possa vir no sentido de harmonizar as categorias e legitimar a negociação coletiva e dinamizar a negociação coletiva.